Estúdio Melhor Olá, bem-vindos ao Estúdio Meia Meia. No programa de hoje, tivemos a honra de receber a cantora Tereza Cristina na companhia do grande Paulão Sete Cordas. Revelada por suas interpretações do repertório do mestre Paulinho da Viola, Tereza Cristina se consagrou como uma das maiores cantoras de samba no Brasil, além de compositora de lindas canções. Juntos, interpretamos Sorriso Antigo, de Candeia e Aldeci, duas composições de Tereza Cristina, Poesia e Lembrança, e Saudade Me Traz, de Argemiro Patrocínio e Alberto Lonato. Guardo este sorriso tão antigo Tenho um novo mais amigo Que me fez lhe esquecer Já nem me lembro Da sua voz Eu já nem sei O que se passou entre nós Se é despeito Pode chorar Em meu peito Já não há Lugar pra lhe abrigar Se é despeito Se é despeito Pode chorar Em meu peito Já não há Lugar pra lhe abrigar Atrás do sorriso A falsidade No semblante A maldade Dos teus olhos A refletir Mil foram os conselhos Que lhe dava Mesmo assim De mim zombava E no abismo Foi cair E agora volta Implorando o meu perdão Eu lhe respondo Através Deste refrão Já sofri demais Agora tenho amor e paz Já sofri demais Agora tenho amor e paz Guardo este sorriso tão antigo Tem um novo, mas amigo Que me fez lhe esquecer Já nem me lembro Da sua voz Já nem sei O que se passou Entre nós Se é despeito Pode chorar Em meu peito Já não há Lugar pra lhe abrigar Se é despeito Pode chorar Em meu peito Já não há Lugar pra lhe abrigar Atrás do sorriso A falsidade No semblante A maldade Dos teus olhos A refletir Mil foram os conselhos Que lhe dava Mesmo assim De mim zombava E no abismo Foi cair E agora volta Implorando o meu perdão Eu lhe respondo Eu lhe respondo Através deste refrão Já sofri demais Agora tenho amor e paz Já sofri demais Agora tenho amor e paz Música Sorri quando te conheci Quis ser de mais ninguém Existia um porém Que eu fiquei sem saber Se o que tinha de ser Me fazia sorrir Mentir, resistir com o ardor Não pensava em querer Foi olhar pra você E o cenário mudou E ficou tudo azul Como tinha de ser Deixei a mão da poesia Rabiscar um poema Pra falar de amor Ter você como tema E agradecer em verso A prosa que eu ouvi Em letra e melodia Agradeço o dia em que te conheci Sorri quando te conheci Quis ser de mais ninguém Existia um porém Que eu fiquei sem saber Se o que tinha de ser Me fazia sorrir Mentir, resistir com o ardor Não pensava em querer Foi olhar pra você E o cenário mudou E ficou tudo azul Como tinha de ser Deixei a mão da poesia Rabiscar um poema Pra falar de amor Ter você como tema E agradecer em verso A prosa que eu ouvi E em letra e melodia Agradeço o dia em que te conheci A prosa que eu ouvi A prosa que eu ouvi Menina Vê por onde anda Que a rapaziada Já quer te engolir Menina Cadê tua turma Se não tem cinturma Dá teu jeito então Cuidado com a sinceridade Já mataram a verdade E eu não li no jornal Que o mal dessa gente miúda É fazer da palavra Glorioso punhal Menina Menina A soberba é surda Vai que a moda muda Guarda o teu refrão Menina Menina Sei que a saia é justa Pra cair Pra cair não custa Pra cair não custa Basta um tropeção Cuidado com a mão da maldade Já mataram a verdade Já mataram a verdade Já mataram a verdade Já mataram a verdade E eu não li no jornal Que o mal dessa gente miúda É fazer da palavra Glorioso punhal Glorioso punhal Menina Menina Saúde Saudade me traz Quero rever alguém Que do meu coração não sai Eu vivo nessa agonia sem fim Eu canto Eu bebo para esquecer Mas nem assim Essa maldita saudade me devora E da agonia não consigo me livrar Por isso eu canto E bebo para não chorar E meu coração desabafar Por isso eu canto Por isso eu canto E bebo para não chorar E meu coração desabafar A saudade me traz Saudade me traz Quero rever alguém Que do meu coração não sai Eu vivo Eu vivo nessa agonia sem fim Eu canto Eu bebo para esquecer Mas nem assim Essa maldita saudade Essa maldita saudade me devora E da agonia Não consigo me livrar Por isso eu canto E bebo para não chorar E meu coração desabafar Por isso eu canto Por isso eu canto Por isso eu canto E bebo para não chorar Tchau 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 Tchau